A bolsa institucional para poder dar conta dessa contabilidade, todo o cuidado para a gente poder estar trabalhando o programa jurisdicional sem haver uma dupla contabilidade dos projetos privados. E a companhia tem essa visão de mercado. Então, ela opera o mercado, opera os subprogramas que vão ser regulamentados também pelo Instituto. O Instituto vai monitorar a implementação desses subprogramas, desses planos de ação e outros projetos. Então, acho que cada um começa a ter uma clareza do seu papel institucional e também a gente começa a permear por entre as instituições governamentais, o público privado e também a sociedade civil, toda a transparência dos processos e dos procedimentos que vão se dando. Quando isso começa a ser implementado, aí a gente vê que começa a ficar mais fácil. Porque, no início, o que acontece? A gente está, cada um, dentro da sua institucionalidade, desenhando esse mecanismo. Então, a falta de informação ou o desconhecimento dessa política acaba gerando muitas dúvidas, muita inquietação. Mas, a partir do momento em que isso começa a ter a sua regulamentação, a sua implementação, isso começa a ser uma política, mais uma política dentro do Estado e começa também a facilitar os processos. A sociedade civil, hoje, a gente também tem o grupo do non-rédio do Estado. A gente tem o non-rédio do Estado, tudo assim, tão bonito. A gente acabou de estar rodando uma carta do CINIC que foi parar lá no governo alemão. Eles dizendo que, olha, o Estado do Acre, aqui vocês acham que está tudo bonitinho, mas a gente viu que isso está ameaçado, fomos roubados agora e vocês estão dando dinheiro para esse Estado. Trinta instituições internacionais assinando essa carta. E aí a gente respondeu com segurança pública, respondendo relatórios, a ouvidoria, se posicionando. Quer dizer, então, a gente acha que está tudo estável, mas é importante ter essas institucionalidades para a gente poder também estar amparado legalmente para cada situação. E ficou muito claro de que nós estamos atuando dentro de uma institucionalidade. Eles é que tinham um desconhecimento de todo esse processo. E tem um desconhecimento porque eles não participam à revelia. Eles foram convidados, já participaram e já saíram do processo por conta própria. Então, ficou muito fácil trabalhar. Mas se a gente não tivesse uma comissão estadual de validação e acompanhamento, um GT indígena que está se reunindo é complexo, mas por isso que é importante também a gente ter os procedimentos de secretaria executiva com suas atas. Tem que ter tudo isso muito bem registrado. E aí é onde o ILC também entra com esse papel de organização, de coisas e procedimentos e criar, inclusive evitar que eventos políticos dessa natureza venham intervir e interferir de forma negativa também no andamento do processo. A gente tem uma pergunta sobre o sistema de institucionalidade. Eu queria perguntar para o Mato Grosso. Eu acho que vocês falaram do contexto que não foi tão favorável, mas mesmo assim vocês aprovaram uma lei de rede, apesar de não terem aprovado a lei de municípios climáticos. Então, vocês podiam falar um pouco, o contexto não é muito favorável, mas vocês conseguiram, de alguma maneira, avançar um pouco com essa questão da institucionalidade numa lei. Então, qual foi o processo, qual foi o argumento usado para convencer a Assembleia do Mato Grosso a aprovar uma lei de rede? O que fez isso acontecer? Vamos conversar interamente. O Bruno, vai ser aquela janela que o Bruno falou, uma janela política. É, exatamente. Assim, tem, sabe, às vezes as coisas conspiram, né? Então, é só janelas, né? Porque a gente tem um movimento interessante, tem a participação das comunidades, tem bastante gente participando, então acho que, de certa forma, vai chegando essas informações à Cade Civil, ao Governador. O fórum é até bastante atuante, então acho que nesse momento teve uma janela, alguém foi e soprou, entendeu? Acho que foi realmente uma inspiração. Aí, mandaram para a Assembleia, nós temos a participação da Assembleia na construção das nossas políticas, são o pessoal da Câmara de Meio Ambiente, da Assembleia, eles participam e as meninas que participam são bastante atuantes. Então, acho que também elas ajudaram nisso e quando caiu o processo lá, elas já sabiam e foram conversar com o... É o presidente da Assembleia, né? E, então, foi aprovado. Então, acho que foi esse tipo de coisa, foi uma janela mesmo, né? Bem lembrado, Sueli, nós tivemos um apoio, né, do IPAM, eles trouxeram uma série de pessoas e o evento foi tendo a Assembleia, com o apoio do pessoal que trabalhava aqui na participação dos deputados, então foi muito interessante mesmo, isso foi importante, foi... E eu acho que foi nesse gancho que foi acabar, aprovou. Já a mudança climática não teve esse caminho, então até hoje ela está parada. O setor produtivo, a lei de mudanças climáticas acaba pegando nesse segmento e eles fazem uma pressão ali para que realmente isso não aconteça. Aí em 2012, 2013 foi aprovada a lei, mas também foi aprovada e a gente encaminhou assim com o nosso trabalho técnico, sem apoio de governança, de secretário, e a gente foi fazendo com o apoio das parcerias mesmo, foi por isso que a gente avançou um pouco. Acho que é isso, né? Eu posso me meter na resposta aí? Pode, pode. Na ocasião, eu participei desse evento aí, lá na Câmara, porque na ocasião eu trabalhava para o comprador dos créditos, o primeiro projeto que tinha sido validado, o projeto de Lédio do Mato Grosso, que era o Florestal Santa Maria. Então eles aproveitaram duas coisas, acho que a brecha foi a seguinte. Primeiro, eu acho que a brecha foi uma coincidência de dois eventos favoráveis. Zoom, véspera da Rio+, 20. Se vocês se lembram, esse evento aí aconteceu na metade do ano, um pouco antes da Rio+, 20, eu acho. Então o governador, na época, queria apresentar alguma coisa na Rio+, 20, que era o Chico Dautro. É, ele queria apresentar alguma coisa que o Mato Grosso tinha feito durante a Rio+, 20. A Rio+, 20, lá de volta a 2012, era como se fosse a COP15 agora. Todo mundo tinha uma expectativa enorme naquela época. Então o governador queria apresentar alguma coisa e por isso abriu essa brecha. coincidiu que o primeiro projeto RED a ser validado para o VCS no Brasil, estou pensando aqui se foi no mundo também, não me lembro, foi o Florestal Santa Maria e... Não, peraí, registrado, mas validado foi o Florestal Santa Maria. Bom, tudo bem, no Mato Grosso foi o Florestal Santa Maria e aí o governador aproveitou que ele tinha que falar alguma coisa na Rio+, ele tinha que apresentar alguma coisa, tinha a ideia do projeto de lei, tinha o SACI, né, que o projeto de RED ninguém tinha visto, é que nem o SACI, todo mundo fala, mas ninguém tinha visto. E aí apareceu o SACI que era o Florestal Santa Maria, que na cola do SACI ainda tinha uma empresa enorme, multinacional, que estava comprando os créditos, que era onde eu na época trabalhava. Aí a gente foi tudo junto lá na Assembleia, fez a apresentação e a coisa aconteceu. Então, muito em cima do evento da Rio+, e por isso que eu estava falando para a Magalinha no almoço, que a mesma coisa vai acontecer na COP15, eu acho. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. O que eu falei? Não, desculpa, a Vip, a Vip, a Vip, a Vip, a Vip, a Vip, a Vip. Eu queria só aproveitar o embalo, que assim, durante o que eu falei na apresentação, talvez muito rapidamente. A gente, por algum momento, quando reabriu o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, a gente se perguntou se o caminho era a gente ter, pelo menos logo uma lei, a gente está na política estadual de Mudanças Climáticas, dentro disso uma estratégia de serviços ambientais, e um pouco mais no nível, um pouco mais específico de rede, enfim. E aí, nesse meio tempo, saiu a lei no Mato Grosso, lembra que a gente memorou os estados do GCF, trocaram e-mails, enfim, parabenizaram o Mato Grosso. Assim, eu queria saber, na prática, assim, de lá para cá, vocês já tiveram algum diferencial, algum avanço em razão de vocês terem a lei? Assim, o que que, de fato, que, na prática, mudou? Ou, se não mudou, por que que não mudou ainda, desde a aprovação da lei para cá? Então, uma diferença, um ganho que a gente teve foi na instrução do outro órgão, né? Nós tivemos a criação das coordenadorias que estavam previstas em lei, então nós tivemos as quatro coordenadorias, mais a Secretaria de Adjunto de Mudanças Climáticas e Biodiversidade. Então, assim, nessa estrutura de governança foi bem interessante, né? A superintendência já existiu como funcional hoje? Não, existia a superintendência, não, não existia. Existia a superintendência de biodiversidade. E, aí sim, depois nós tivemos a superintendência de Biodiversidade e Mudanças Climáticas, que, na prática, só mudou de nome, mas ela deu ênfase ao tema, né? Mudanças climáticas e biodiversidade. E quatro coordenadorias. Com a lei, também, nós estamos... É tudo assim. A gente vai estudando, vai criando, a gente vai planejando. Então, está previsto lá a criação do conselho gestor. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Já fizemos diversas reuniões para a escolha das instituições, que a lei prevê que os segmentos têm que se escolherem, né? Tem que escolher entre seus pares. Então, uma ONG. É uma representante, uma ONG. Então, entre seus pares, participantes do fórum, eles já escolheram uma ONG. Entre o segmento da agricultura, também já escolheu. Então, nós já fizemos todo esse trabalho de montar o conselho gestor. Ainda não encaminhou para o secretário encaminhar para aprovação, né? A minuta também já foi construída. Então, está faltando um... A gente sempre aguarda o momento certo, que nem a gente aguardou a lei, entendeu? Tem momento certo que a gente pode... Ela está pronta. Então, o que a gente faz o tempo todo? É deixar tudo pronto, fazer o dever de cada, construir tudo o que precisa. No momento certo, a gente encaixa, né? Apresenta. que não é todo momento que eles vão aceitar. Então, a gente está aguardando este momento. que o senhor quer falar ali atrás, para cumprimentar. Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando? Não está funcionando. Só... Só cumprimentando a história do momento certo, né? Só para lembrar que a lei de mudanças climáticas, que foi sancionada em 2010 pelo Lula, ela foi proposta na COP de 2009 em Copenhague. Porque ia ter eleição e os caras queriam mostrar alguma coisa. E, na verdade, o governo federal apresentou aquela proposta na COP para combater a proposta do Serra, que era uma lei estadual para o estado de São Paulo, né? Então, o Serra era candidato, ele apresentou. E aí, o Lula apresentou a do governo federal, que depois foi sancionada como lei de mudança do clima em 2010. Então, a gente tem que ficar de olho nessas datas e eventos importantes e usar esses eventos a nosso favor, né? E aí, cumprimentando, eu lembrei agora daquela história da boa sorte. Então, acho que a gente trabalha mais ou menos assim, né? A boa sorte não é para quem tem a boa sorte, não é para quem trabalha para a boa sorte, né? Então, a gente está procurando isso, né? A gente trabalha o suficiente para que, na hora que vier a sorte, a gente está pronto para recebê-la, né? Então, é a procura da boa sorte. Então, é isso, assim, agora que teve uma grande diferença além da estrutura, do conselho gestor, né? O que mais? É com certeza tem, mas não tem assim grandes... A gente fez toda a... A gente está trabalhando com o DPD, né? Então, a gente está construindo para que, na hora certa, a gente está com recurso. A gente não tem recurso, de forma alguma. Então, tudo é na base da parceria. Inclusive, com esse governo, que até estava estruturado na parte do nosso... Você, quando falou, eu fiquei pensando aqui no Mato Grosso, né? Vocês têm toda uma estrutura de governança muito interessante. Nós éramos, alguns anos atrás, uma fundação. E, em 2006, 2005, transformou em secretaria. Na época, não tem muita diferença para nós. Nós ficamos meio assim. Só que, por exemplo, os recursos, hoje, do governo de Mato Grosso, todo recurso, ele vai direto para uma conta única. Então, isso é um problema muito certo para nós. Nós ficamos totalmente sem recurso. 60% da nossa receita vai para a conta única do Estado. E, depois, nós temos que pagar nosso salário. Então, não sobra nada. Então, nós não temos dinheiro. Então, por isso que mora isso. Eu venho chorando aí. Agora, eu estou fazendo o mesmo papel. Eu estou chorando. Porque, assim... E, quando era a Fundação, não tinha esse problema. Hoje, uma secretaria... É. Então, assim, a gente não reclama da estrutura. A gente vem construindo em cima, mas tem essa dificuldade. Agora, temos previsto, não em lei, que não foi aceito isso na lei, mas a gente pensa também em criar uma agência mista, né? Que se vinham de vocês. Mas, não foi colocado na lei. Mas, em outro momento, a gente está pensando nisso. A gente vai se estruturando. A gente vai se estruturando. Uma coisa que o Mariano falou e fecharam o assunto? Vocês têm uma grande vantagem. O Dr. Pedro Tartes é operador do direito. Então, ele sabe que o régimen é vindo antes da mudança do crime. Ele sabe dessas coisas todas que você está falando. Ele tem noção do DNA dele. Então, se um secretário de meio ambiente ou uma pessoa lhe mostrar isso a ele, a chance de convencer é muito lento. Obrigado. O Dr. Pedro Tartes é uma grande vantagem. Agora, nessa mesma linha de aproveitar o momento político, acho que o que o Sandro colocou é bem verdade. Às vezes, você tem que aproveitar uma onda para surfar essa onda. Se você está lá embaixo da amarela, adianta querendo andar para cima que você vai encontrar muita resistência. E, às vezes, quando a onda vem, você, às vezes, até surpreendentemente, encontra facilidades que você não esperava. E, nessa linha de cavar facilidades, né, eu estava aqui agora, tive que me ausentar porque eu fui numa reunião que o Endro organizou com o secretário Justiniano para ver como é que o Pará pode surfar nessa onda agora, né. Ele teve todo um trabalho forte nos últimos quatro anos de estruturar toda uma política de gestão ambiental que não estava necessariamente focada no serviço ambiental, mas que agora pode começar a direcionar nesse sentido. E acho que um dos principais desafios é, e aí é uma autocrítica a nós todos aqui ambientalistas, de vender melhor esse Red, né. E aí, quem estava falando, a Magritte estava falando do pessoal do No Red, estava falando de que estão roubando o carbono. Deve nem ver agora que, daqui a pouco, esse pessoal está colocando no Fantástico. Ah, cadê o carbono que estava aqui, né. Daqui a pouco eles estão acusando a gente. Não, porque eles, de verdade, eles são muito criativos. Eu já tive que gastar o dia inteiro para escrever um tal, num dez mandamentos do Red que eles colocavam, questionando um monte de coisa que não tinha nada a ver. E eles são, assim, acho que motivados por algum ideologismo que eu nunca soube, qual que é o argumento lógico, mas que a gente devia aprender. Porque a gente, às vezes, entre nós mesmos, ficamos nos... Contra-capitalismo. 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 O pessoal é... A significativização da natureza. Eles estão todos num bunker lá na Venezuela, e de lá que eles ficam bombardeando aí, notícia para tudo que é lado. Mas acho que, assim, aí que entra a nossa, talvez uma recomendação aqui para o GCF, da gente criar entre nós uma estratégia mais clara de vender esse negócio. Porque o fato é esse. Nós estamos com um abacaxi enorme no colo, um abacaxi de 4,2 bilhões de toneladas de carbono, que nós geramos e não estamos conseguindo fazer nada com isso. É impressionante. Como é que a gente pode ter sido tão bom em gerar um ativo desse, e ser tão ruim em não conseguir mostrar isso, colocar na cara de um governador, pro governador olhar e falar, porra, é mesmo? Sei que a gente fez tudo isso e está com esse mico pendurado. Então, assim, talvez a parte de comunicação é um negócio que a gente chega a melhorar muito enquanto se trata de conseguir vontade política. Eu acho que é aí que a gente tem que entrar num momento certo e vender direito o nosso abacaxi. Vou pegar o gancho aqui do Mariano e já emendar na questão política. Eu vejo, assim, que na parte técnica, assim, nós somos maravilhosos. Conseguimos produzir muito. Entre nós aqui nos entendemos, mas os tomadores de decisão não estão longe de qualquer conhecimento. E quando tem algum parlamentar, algum outro ali, é engolido pela máquina. A gente vê lá no caso da Amazonas, o Eduardo Braga, puta de um parlamentar, né? Apresentou uma proposta de lei para regulamentar o RET. e, no entanto, ele acabou sendo engolido como uma liderança do governo. Então, eu acho que nós devemos pensar em estratégias para a gente puxar esses parlamentares, esses caras que estão no ensino, que estão com a estrutura, que estão com a articulação na mão deles, com os tomadores de decisão circulando entre eles constantemente, trazê-los mais perto da gente e vender o nosso peixe, gente. Nós temos que aprender a vender os nossos peixes para esses caras que estão nos representando aí. porque, se a gente não conseguir fazer isso, nós vamos continuar aqui. Por que o Acre está despontado desse jeito? Porque o Jorge Viana é o cara que botou para cima. Foi lá e defendeu a coisa, entendeu? E ele não parou. Eu acho que o Jorge Viana tem, puta, de um mérito. Os caras devem ganhar pra mim um Nobel. Entendeu? Nobel da Floresta. Posso fazer mais um comentário aqui? Ainda na linha de vender melhor o peixe aí, ô Mariano, não é só no desmatamento evitado, não. Essa história do programa ABC, quando eu conto lá fora, ninguém acredita. Outro dia a gente teve uma discussão no VCS que a gente estava avaliando a possibilidade de criar regras para a implementação de NAMAS. Vocês sabem o que é NAMAS, né? NAMAS é um conceito que foi criado lá na UNFCCC e a situação é a mesma do RED, né? Tem o conceito, mas ninguém dá detalhes e mostra como é que se implementa e tal. Então, o VCS estava avaliando para encher essa lacuna e desenvolver um programa para NAMAS. Aí a gente começou a discutir, pô, quais seriam os NAMAS... O que que é NAMAS? O que que é NAMAS? Oi? O que que é o NAMAS? É, o conceito do NAMAS que foi criado nas Nações Unidas, né? No mesmo âmbito lá da UNFCCC, seria o reconhecimento de ações nacionais para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, né? Certo? NAMAS vem de National blá blá blá. Ele vem assim, blá blá. Então, foi criado esse conceito, mas não é regulamentado. É que nem aconteceu com o RED. E aí vem alguém com o VCS e cria lá requerimentos para RED e tal. Então, a gente queria fazer isso para NAMAS. Aí a gente está discutindo quais seriam os NAMAS mais importantes no mundo. Aí o cara fala, não, porque tem um NAMAS lá no México, não sei o quê, que tem 30 milhões de dólares alocado para ele, né? A hora que eu falei com o plano ABC, tem 1,5 bi de dólares ou 3 e pouco bi de reais todo ano disponibilizados para agricultura de baixo, que é bom. Os caras riram, falando, você bebeu, você está louco. Não existe isso. Existe. Só que a gente não está vendendo peixe. E por que não está vendendo peixe? Porque não está contabilizando, não está monitorando. Essa é uma forma de você vender o peixe. Você demonstrar com credibilidade que a redução efetivamente ocorreu. Então, se vocês olharem um dos relatórios mais recentes aí do observatório da ABC, eles dizem lá, alocação do recurso, recuperação de pastagem, quase 100%. Aí tem uma estrelinha lá. Foi alocado para recuperação de pastagem porque não temos detalhes. É isso aí. É isso aí. Esse é o nome. O governo federal. Só que não tem nenhum governo no mundo que alocou um recurso do tamanho do ABC. Aí você fala, ah, mas ABC é crédito. É, mas se você pegar a diferença do crédito de mercado para o crédito do ABC, mesmo esses um ou dois pontos de diferença de juros, que é patrocinado pelo Brasil, pelo governo brasileiro e o Banco Central, é maior do que esses valores que se fala aí. Bom, Mariano colocou um ponto muito importante. A venda do peixe. O Acre não vende o peixe. Ele já prepara o peixe para vender, entendeu? Então, por isso que está com esse sucesso todo que tem. Não é só pesca e vai vender o peixe. Não, ele trata, tira escama, tira toda a parte de dentro lá. Ah, você coloca numa embalagem bacaninha, quase já cortado, só para ter custado. Entendeu? Então, em função disso, o que eu quero propor aqui? Obviamente, a gente vai terminando na sexta-feira e a gente vai tratar com mais detalhes. Mas quem esteve no treinamento com o Agor viu que é exatamente isso. Nós precisamos vender o peixe bem vendido. E a gente, nos estados, a gente não tem em nenhum momento pensado na capacitação para que a gente consiga mostrar o que nós temos, como são os projetos, como são os programas e para quem a gente vai vender, para quem a gente vai bater na porta e dizer olha, está aqui, tem que ter uma estrutura. Então, a proposta seria, justamente, já com o planejamento para o ano que vem, a gente trazer os dois casos, eu ainda estava lá, o Agor. O Agor. O Agor, quem sabe um dia, né, a gente consiga. Já pensou numa reunião anual? A gente pode conseguir dar o Agor numa reunião anual do GCEF. Entendeu? Mas nós temos aqui duas pessoas que deram uma aula justamente disso, que a gente não utiliza as ferramentas que nós temos hoje, as mídias sociais, que eles usam fantasticamente bem e a gente pode começar a trabalhar isso também. Então, com tentativa já de melhorar isso, seria justamente capacitação para a gente aprender a vender o peixe. E aí, de fato, a gente vai ter bastante coisa para vender. Mas o tio da Luiz é muito amigo do Duda Mendoza. Pronto! Fechando, aí a gente fecha com o Duda. Você entendeu várias campanhas eleitorais? Não, isso é eleitoral. Você pode pegar... A cabeça ele posou do peixe, o dedo foi para o cabelo do motivo. O bom. A Magali tem... A gente não vai ter tempo de discutir o cabelo do motivo hoje. Quero avisar, porque... Vai ficar com a Goiã. Só para falar com a Magali ali que ela está... É, não. Só para a gente caminhar. A Magali... não, a gente queria discutir um pouco quem mais quer falar? e aí eu acho que a gente vai encerrar é bem rápido porque está na linha de vender o peixe primeiro eu tenho que agradecer a ideologia que o vizinho fez mas eu acho que tem que ser uma estratégia conjunta de alguns parlamentares também para vender o peixe porque a gente tem que pensar estrategicamente o político, o técnico e a comunicação porque se a gente não tiver esses três níveis e assim, eu assumi o IMC esse ano mas o que eu sempre ouvia falar é que, olha, isso é muito complexo gente, a gente tem que parar de falar que isso é complexo, a gente tem que dizer olha, isso aí é facinho, facinho, facinho entendeu? não tem nada de difícil aí você já começa a vender o seu peixe então uma experiência esse ano eu falei eu vou conversar com os produtores rurais porque quem está conversando com os produtores rurais são os não-red então eu vou conversar com os produtores rurais e eu fui conversar com os produtores rurais e aí primeira coisa primeiro dia vem cá o que o clima está fazendo no seu território na sua terra minha ah, está faltando água ah, estou perdendo a safra ah, ela agou tudo então eu falei então vamos aqui conversar agora é isso que a gente vai discutir isso agora por que que está faltando água por que que está diminuindo a chuva por que que está aumentando a chuva por que que ela agou a tua cultura entendeu? e agora tem praga que não tinha antes então por que que está acontecendo tudo isso? então isso aqui é mudança climática e aí você começa a falar porque tem questões técnicas que é o ambiente técnico que vai discutir a gente tem que discutir com eles são as causas e efeitos e aí a gente começar a fazer a comunicação fluir porque essa demanda ela sai da ponta e vai pra mesa do governador e quando chega na mesa do governador diz só que olha os ambientalistas dizem que não pode porque não isso porque não aquilo então a gente precisa parar de dizer que não e dizer que pode e que vai chegar incentivo pra ele pra poder facilitar esse processo então, quer dizer a forma como você comunica e as estratégias políticas que a gente tem que ter então acho que a gente está precisando trabalhar nos três níveis acho que seria muito importante Gessélia começar a discutir essa questão fiquei muito preocupada hoje com o que a Letícia falou porque é o mesmo nível ela comunica dizendo técnico mas o político está agindo recebi aqui notícia de que a bandeja do PL já saiu de uma bandeja pra outra os movimentos estão começando a fazer e a gente vai estar discutindo a COP20 e os projetos vão estar se movimentando final de ano é uma festa pra passar projeto então a gente também tem que ter esse olhar e dar uma comunicação com os políticos pra anteverem porque depois que eu vou aprovar o mal tá feito então a gente tem aí que trabalhar bastante nos níveis porque se não muito trabalho que a gente está fazendo e avançou a gente vai ter que refazer depois quando tiver uma política irregulamentada de serviço ambiental a gente vai ter que ajustar a nossa estadual federal isso é muito complicado e todo o avanço técnico aqui às vezes vai pra água abaixo eu acho que é importante dar essas mensagens também eu vou passar pro Mariano pra gente antes de fechar falar sobre a parte de a gente já falou tanto de financiamento acho que a legal ele tem umas coisas pra compartilhar sobre oportunidades com o fundo do GCF agora antes só pegando um gancho que a Mariana falou em relação a falar da Letícia eu acho que acho que várias coisas foram preocupantes mas essa questão de que se for aprovada a Comissão Nacional a gente vai ter o que? 4 ou 5 ministérios 2 estados 1 município e 1 ONG tipo assim quero saber quem vai aprovar alguma coisa porque se a maioria é ministério né então aí acho que vão ter vários desafios acho que um é uma vez aprovado isso é importante fazendo logo aqui que o GCF tenha um representante entre os dois estados porque vai ser uma competição complicada né vão ser dois estados do Brasil inteiro então acho que mas eu acho que é importante a articulação do GCF como um grupo que está já discutindo já há certo tempo querendo ou não acho que das regiões do Brasil é o grupo que está mais organizado nesse sentido é importante ver quem é o representante que pode já começar a dialogar porque uma vez que vem essa chamada de pleno de cá a gente sabe como é esse negócio mas eu sei como é que é com as ONGs vai para a FBOMS e quem falar primeiro não leva é um pouco assim que acontece com a gente então é importante já começar esses diálogos com os municípios não sei como é que vai ser esse negócio escolher um município Felipe se candidata logo aí vai ser um presidente não vai ser um presidente não é mas é assim só dizendo que vai ser uma batalha complicada e que uma vez tendo a definição vai ser pior ainda porque mesmo que a comissão tenha alguma algum poder deliberativo que isso não ficou claro em nenhum momento na fala dela e eu acho que não vai ter enfim como é que vai ser esse centro vai ter cinco ministérios eu entendi que serão cinco ministérios e quatro dos outros então fica uma um desbalanceamento aí complicado então é acho que o contexto não vai ser é não o cofre é pior exatamente enfim só para dar esse recado aí mas acho que é importante antes de a gente fechar o Mariano compartilhar um pouco quais são as oportunidades que tem talvez com o GCF com o fundo que é uma coisa que a gente pelo menos discute o povo aqui no Pará é um pouco ok queremos tentar incentivar e o governo criar uma estrutura mas de onde vem o dinheiro para tocar o básico para ter uma equipe básica para pagar uma viagem para não sei o que então acho que tem alguma coisa para compartilhar antes só de falar dos recursos eu acho que a Breda tocou um aspecto importante e aí quando eu falei muito ardamente para a Letícia que o inimigo é outro é que de fato eu acho que o nosso assim primeiro o setor de florestas no Brasil ele é muito um articular quem trabalhou com o setor madeireiro com o manejo florestal sabe o quanto que a gente se toma de 15 a 0 o setor do agronegócio o setor de energia do setor industrial do setor automotivo o que você quiser e aí nesse ambiente é que a gente sai perdendo por exemplo o abacaxi de 4,2 bilhões está no nosso colo porque quando foi construído o nível de referência para o setor florestal nenhum dos que estavam pretendendo nessa mesa aqui sequer souberam é isso que os NG tem uma certa articulação vários dos estados também tem uma articulação o Ministério do Ambiente o Sérgio do Amarate mas a gente soube o negócio estava avançado já os outros setores como vocês podem isso aí tem naquele relatório os outros setores o nível de referência deles é projetado lá em cima para quê? para dar todo o conforto necessário para que eles não fiquem sem cumprir sua meta e quem pagar conta é a Amazônia e o setor de floresta assim realmente tem que ser bem preparado porque não pode imagina se essa proposta vincar que eu acho que já melhora do que nada mas enfim é bem capaz que eles lançem o convite para definitantes e quando for ver já está lá sei lá o Rio Grande do Sul como representante dos estados uma comissão de rede imagina né nem floresta mal se tem no Rio Grande do Sul nada contra os gaúchos mas é bem o negócio desse jeito eles são muito mais preparados assim articulados do que a gente imagina quando se quer definir interesses pelo menos em Minas Gerais bom mas entrando na parte de recursos eu acho que primeiro a gente tem que definir quando fala de vender o peixe vender o peixe para quem? eu acho que os estados tem dois desafios e dois alvos não é vender o peixe politicamente para obter o espaço que a gente precisa no Acre eu acho que fica até difícil falar que foi assim não ter sido fácil mas se tem uma estabilidade política lá muito maior dos mais estados é pouca troca o governo está lá para mais de 16 anos então assim a gente politicamente foi mais tranquilo estabeleceu que não é o caso dos outros estados e já existe uma cultura que você colocou desde 2001 da valorização da floresta e tudo mais mas para os estados não é presente talvez o Mato Grosso é o mais emblemático onde você tem um setor do negócio muito forte e que até pouco tempo tinha uma compreensão de que toda a política que fosse relacionada ao meio ambiente era contra o agronegócio hoje já tem uma agenda mais transversal e de conversa a nossa comunicação tem que ser bem feita para vender isso politicamente então esse é um ponto então vender politicamente é essencial porque não adianta só você ter um produto bem feito um GPD todo bonitinho se você não conseguir provar com resultados então aí quando eu acho que assim vender a gente já está passando para vender para quem tem dinheiro para os investidores ou para os financiadores ou doadores eles não vão investir no estado se ele tiver só uma construção metodológica eles vão avaliar qual que é a capacidade do estado em implementar aquelas ações que ele está propondo e é nesse ponto que eu acho que está a maior oportunidade dos estados brasileiros hoje existe um eu participei de vários fóruns no ano passado em discussão um deles foi o que definiu os padrões ou as guias metodológicas do valor mundial para implementar projetos existe uma pressão muito forte da comunidade doadora sejam em países ou sejam em setor privado de se encontrar novas formas de fazer as doações de cooperação internacional descerem o nível além do governo nacional porque se no Brasil nós estamos mal nos outros países a gente está muito pior em termos de execução orçamentária e doador de rédea não quer ver só crédito carbono ele quer ver que de fato os benefícios estão chegando nas populações indígenas para que não chegue uma carta voando no meio do nada por mais que essa carta tenha outros interesses mas enfim eles querem ver os benefícios chegando nas populações querem ver biodiversidade conservada querem ver desenvolvimento econômico então não basta só o pacote metodológico os estados têm que provar que de fato existe um plano de ação concreto para implementar as ações e nesse sentido aí trazendo já para o GCF existem algumas cartas na mesa então eu acho que foi muito boa a proposta do Gator em que se foque o ano que vem no recurso que o GCF tem para investir na capacitação na preparação enfim o que os estados quiserem em relação às suas agendas de investir nessa linha de uma estratégia de venda ou de concentração ou de promoção do rede amazônico estadual vamos dizer assim no foro internacional nesse foro acho que a gente tem algumas frentes a primeira e mais imediata é o fundo do GCF que é um fundo criado pelos estados do GCF todos os estados não só os brasileiros que está numa ONG sim a constituição jurídica é uma ONG nos Estados Unidos por questão de facilidade e de exigência do doador inicial que foi o departamento do estado americano mas pode receber doação do mundo inteiro e cujo arranjo de governança está baseado nos estados ou seja se o Pará quiser amanhã fizer um acordo com o governo da Coreia do Sul e achar que receber receberia 5 milhões de dólares e achar que é melhor colocar ou também o governo da Coreia do Sul acha que é melhor colocar em outra instituição que não serve para ele pode utilizar o fundo do GCF uma vez que voltava para isso é que eles fossem uma fundação onde as regras para aplicação de recursos são definidas pelos próprios estados enfim está lá o negócio Coreia do Norte não vai dar jogo vai mandar uma bomba atômica mais fácil que mandar o dinheiro mas nesse âmbito então tem a renovação acho que a Luísa já mandou para todos os estados mas houve a inovação de uma doação do departamento do estado americano de 950 dólares para ser gasto ano que vem 2015 e cuja forma de aplicação desse recurso ainda está por ser definida é um dos temas que vai ser discutido sexta-feira isso é curto prazo médio prazo existe uma conversa com o governo da Noruega que novamente é um dos que está mais insatisfeito com a performance de execução financeira das doações que eles fizeram para governos nacionais e aí de novo o Brasil estava impulsionado a doação que eles fizeram no Congo foi terrível o dinheiro foi mal gasto teve corrupção entre outras coisas a Indonésia não conseguiu executar nem 10% do 1 bilhão que eles também promoveram na Indonésia a Etiópia está passando por um processo de burocracia terrível do Banco Mundial já que o dinheiro foi canalizado via Banco Mundial enfim eles estão super interessados em investir o dinheiro que eles têm separado para isso em entidades subnacionais nesse sentido iniciou-se essa conversa via fundo do GCF porque no Brasil especificamente infelizmente nós temos uma situação diplomática complicada em os estados receberem doações diretas de outros governos por isso que o fundo do GCF fica aí meio com uma cortina de fumaça que facilitaria uma atuação da Noruega para estados não só do Brasil como de outros e aí para toda a articulação política de poder receber esse dinheiro e esse 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 recurso houve uma sinalização preliminar positiva da Noruega mas eles principalmente colocaram que como uma coisa que ajudaria muito agora seria um posicionamento direto dos estados então quem fez essa conversa inicial foi a Rosa atual diretora do fundo a Noruega vai estar em Lima o fundo vai estar em Lima e os estados estarão em Lima é ali que a gente tem que mostrar de fato essa essa cara e começar a vender o peixe ali esse é médio prazo o valor que se fala inicialmente é de uma atuação de 25 milhões de dólares então se pensar numa divisão a conta que se fez ali muito preliminarmente foi que talvez isso poderia ser um milhão de dólares para cada estado mas isso não tem nada certo é só uma conversa inicial mas é uma perspectiva outra perspectiva de fundo interessante é o acesso direto via pagamento por performance que aí que eu acho que está estou falando de curtíssimo de médio e agora de longo prazo via o Green Climate Fund Green Climate Fund ele tem um compromisso dos países de atingir um fundo de 100 bilhões bilhões de dólares até 2020 até agora já teve lá em Nova York declaração de acho que 4 bilhões de dólares de alguns governos para o fundo verde do clima e não estão definidas ainda as regras de aplicação desse recurso nos países de desenvolvimento tem se falado muito em obviamente doação para governos nacionais mas eu acho que isso vai ser altamente questionado porque se no fundo amazônia que é o fundo amazônia que é o BNDES ainda tem dinheiro em caixa ou seja eles não conseguiram executar todo o dinheiro para que você colocaria mais um bilhão ali eu imagino que todos os estados que já firmaram projetos com o fundo amazônia não vão conseguir renovar mais um projeto agora de bate pronto que ainda tem que executar já foi feito e tudo mais então acho que assim no Brasil já é ruim não como Indonésia Etiópia e outros desses países que eu já sei que são os que tem mais floresta também outros grandes países florestais a sua ser pior ainda então o Green Climate é só não investir dinheiro aonde então ou se criam novos arranjos eu acho que é a grande oportunidade de longo prazo para o VCF mostrar como um bloco que existem formas de se investir dinheiro então criar tipo utilizar as guias do VCS talvez adaptadas de uma forma mais simples para apresentação ao lado da Mendonça ou seja não ficar muito na nossa língua metodológica ali pode se abrir um caminho muito interessante mas o Estado tem que se posicionar desse forma esse que é o ponto se não é o que vocês viram aqui eu fiquei impressionado quando a Letícia colocou e falou que o Brasil já definiu que o Brasil não vai por uma estratégia jurisdicional ou uma estratégia é o que ela falou por bioma subracional ela falou que é por bioma então assim a minha primeira resposta é quem definiu onde que está isso que assim mas o freio é um instrumento legal nacional então assim não dá para afirmar um negócio desse ela afirma lá fora mas aqui dentro não afirma então assim esse que é o perigo porque se coloca de uma forma que legalmente eles não podem definir ou seja não existe fazer a aprovação de uma decisão tão importante como essa porque eles não têm mandato legal para isso sem consulta sem articulação mas lá fora a imagem que eles vendem é essa então os votores ficam o cabelo de pé e o atuador vai vir para conversar com o Tocantins sobre o risco real e imediato de criar um enorme constrangimento diplomático porque sei lá Isabela Teixeira vai falar na televisão aí que estilo o Aldo Rebeiro na época do ponta-perna-bunda na época da Copa do Mundo então assim o governo brasileiro é muito bom em gerar esse tipo de constrangimento que nenhum outro país quer se envolver ou a gente escancar a porta e colocar as pessoas dentro dos Estados ou a gente vai ficar muito sujeito para não acessar esse recurso que de novo o pior é eles vão ficar flutuando lá porque ninguém vai acessar os países o que dá é que eles acessarem quando a Noruega já acessaram está falando de 4 bilhões de dólares vão ficar parados lá no fundo de SF se a gente não achar uma proposta de gastar esse dinheiro é muito dinheiro e vai ficar parado porque todo o que o gringo gosta de chamar de low-hanging fruits que são as frutas fáceis de pegar todos os doadores já pegaram basicamente é isso a Noruega para onde ela podia dar dinheiro ela deu distribuiu dinheiro para onde dava ninguém gostou quem mais vai dar dinheiro para esse pessoal quando a gente mostra a cara e começa a buscar esse dinheiro para ser bem executado ele vai ficar lá fui muito longo mas uma das coisas que me preocupou na fala da Letícia pela Mariana não sei se tu entende bem e aí Mariana pela tua vivência pode ajudar um pouco é que ela diz que ainda que o governo federal tenha escolhido que a opção e isso já tinha discutido com os estados quando da Enred de investir na questão do não mercado no caso de capitalizar recurso em cima da nossa performance e ao mesmo tempo ela diz na apresentação que está cada vez menos atrativo está cada vez menos interessante para doadores como Noruega investir em esforços que a gente já fez no passado ou seja o grosso que a gente conseguiu a maior parte da nossa performance segundo ela está cada vez menos atrativa para países como Noruega e outros doadores investirem então isso me preocupou para caramba porque o máximo de esforços que a gente já fez hoje o Chino falou a gente chegou num momento que agora daqui para frente qualquer redução é uma conquista sensacional porque chegou no núcleo duro do desmatamento da parte mais difícil de conter então para lá o que a gente conseguiu de mais exetoso que é o volume maior está menos atrativo e eles ocupam exatamente por essa opção de não mercado que ela sabidamente disse que não é atrativo então não entendi então assim eu não sei como é que vocês veem isso para fora se realmente é essa postura que eu acho que a gente precisava pensar se for poxa é um mercado mesmo e a gente não pode forçar sei lá o mercado de redução de emissões aqui que está previsto na política nacional do clima que não serve do papel então acho que é pensar em talvez outras alternativas talvez olhar um pouco mais para o dinheiro de mercado não sei talvez a Brenda pode complementar e aí possa até ser um pouquinho criticamente correto mas toda vez que eu vejo uma posição controversa dessa geralmente a gente fala ou é muito burro ou é muito inteligente o muito burro seria assim talvez um caso clínico de esquizofrenia e falta de habilidade diplomática de se contradizer não da Letícia mas é a posição que o governo brasileiro tem colocado de não deixar claro se quer mercado ou se não quer mercado se vende ou se não vende e de como que a gente usa esse nosso abacaxi a verdade é essa durante um tempo o Brasil colocou que não avançaria com a questão do mercado isso fazia sentido na época por não haver uma definição clara das metas dos países desenvolvidos a gente não vai jogar isso no mercado para dar a eles a previsão para que eles continuem emitindo mais e assim a gente afeta a integridade ambiental da comissão do clima esse era o primeiro argumento faz sentido porém agora cada vez mais isso começa a perder sentido já que existe uma grande possibilidade também uma grande impressão de que os países em movimento assumam suas próprias metas aí entra um pouco a minha colocação de ser muito inteligente existe também uma possibilidade e eu acho que é mais nessa linha que o Brasil está se posicionando quando coloca essa visão cada hora fala uma coisa de que o Brasil está aguardando o nosso abacaxi nesse 4,2 milhões para cumprir seja como o Nama ou seja para cumprir com um aumento radical nas nossas emissões então isso é um cenário possível de que o Brasil continue emitindo suas emissões e então esteja aguardando isso para pagar para esse aumento de emissões aí a gente passa de deixar de ter um problema diplomático internacional e tem um problema diplomático doméstico porque então se está se adotando essa estratégia é justamente a Amazônia que tem que pagar a conta atualmente das emissões em São Paulo no setor de energia no setor de estradas no setor de indústria etc e tal aí é que pressava e tudo mais é aí que tem que definir qual que é melhor eu vejo esses dois cenários com relação a essa situação de administração com relação a essa situação de manejar bem a questão diplomática lá fora não nos esqueçamos do que quase aconteceu em Copenhague em função de ego quase a gente leva ao desastre total se não fosse alguém intervir junto a ministra acho que só antes da gente encerrar o que o Maré falou eu acho que tem eu acho que é um pouco o que ele falou agora na segunda parte de você estar aguardando algo e sabe que vai vir uma pressão forte para assumir metas mais robustas e obrigatórias que a gente não tem hoje em dia mas eu acho que uma coisa que talvez a gente não seja tão positiva que o nosso do GCF pode eventualmente ser trazido nos próximos encontros não é nem uma questão acho que de um mercado interno doméstico de emissões mas talvez seja uma questão do papel de uma taxação de carbono que eu acho que é um tema que surge muito mais forte principalmente na área acadêmica que eu acho não tão politicamente apoiado é o Chile tem apoiado aprovou agora mas é um tema que politicamente não é tão fácil de se tratar mas que existem arranjos possíveis muito interessantes se a gente pensa justamente isso do ponto de vista nacional quem é que está fazendo as reduções do Brasil é a Amazônia a gente sabe disso então como é que você tem um arranjo de uma taxação em cima de um carbono em que você gere um recurso que vai depois alimentar a Amazônia acho que tem tem arranjos possíveis eu particularmente não queria me polemizar tenho cada vez mais restrições arranjos de mercado não porque eu acho que eles idealmente não vão certo mas acho que na prática existem muitos entraves institucionais que fazem com que talvez os resultados obtidos não sejam aqueles que se esperariam enquanto que numa taxação você já tem sistemas pega o dinheiro pronto como é que você repassa então não sei acho que tem vantagens e desvantagens acho que tem na minha academia que tem muita discussão em relação a isso mas enfim eu acho que é um tema que também poderia em algum momento nos próximos encontros ser objeto de um olhar talvez diferenciado uma proposta de ECF para uma taxação de carbono no Brasil como que você distribui recursos de taxação de carbono que poderiam eventualmente beneficiar a Amazônia eu acho que o Brasil assim eu vejo o Brasil como um país que honestamente para mim tinha que cada vez pedir menos dinheiro e botar mais para praticamente sustentáveis porque já tem um status de economia talvez bem mais avançado do que outros em desenvolvimento mas enfim acho que é um balanço de coisas que foram feitas no passado e que eventualmente merecem um reconhecimento de questões daqui para frente que eu acho que é uma outra dinâmica talvez de pensar mais nessa lógica de taxação você monta um fundo que talvez venha daí muito mais do que de doação mas enfim vou jogar aqui palavras ao vento para a gente encerrar para vocês pensarem durante a noite para a gente para a gente que é um que é um que é um que é um